O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse nesta quinta-feira que quer negociar diretamente com seu colega russo, Vladimir Putin, afirmando que é a única maneira de parar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não se trata de querer falar com Putin. Penso que tenho de falar com Putin. O mundo tem que falar com Putin, porque não há outra maneira de parar esta guerra. É por isso que tenho que fazer isso. Em uma entrevista à imprensa, o presidente ucraniano fez um apelo aos países ocidentais para que aumentem seu apoio, insistindo em que, se seu país for derrotado pela Rússia, ela atacará o resto da Europa Oriental, a começar pelos bálticos, para chegar até o muro de Berlim. Se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida será Letônia, Lituânia e Estônia. Então, Moldávia, Geórgia, Polônia. E assim por diante. Eles marcharão para o muro de Berlim, acredite. O mundo deve mostrar sua força sem lutar, sem perder vidas, porque a força está na diplomacia. Zelensky também pediu aos países ocidentais que fechem o céu ucraniano aos aviões russos, ou que deem aviões para Kiev. O presidente da Ucrânia também afirmou que suas tropas provocaram 9 mil baixas entre as forças russas desde o início da invasão, um forte contraste com os 498 mortos informados por Moscou.